Existem algumas espécies de rãs que depositam seus ovos em espumas estáveis, que são chamadas de nios de espuma, e que permitem o desenvolvimento do girino longe de um corpo d'água. Então, essas bioespumas fornecem todas as condições necessárias para esse desenvolvimento e elas podem permanecer semanas na natureza. Estudos sobre essa composição relataram uma composição rica em proteínas, inclusive proteínas sulfactantes, que atuam reduzindo a tensão superficial da água e são extremamente raras na natureza. E os nossos resultados mais recentes, eles relataram a caixa preta de proteínas desconhecidas. E a gente não consegue identificar essas proteínas porque não existem bancos de dados relacionados a esses genes, já que é tudo muito novo. E aí agora, nessa pesquisa, eu e meus colaboradores, nós pretendemos usar uma abordagem proteogenômica. que vai combinar dados de proteômica com a genômica dessas rãs para anotar essas proteínas. E com isso, entender melhor como que elas funcionam e como que elas vão atuar na forma e arquitetura dessas bioestruturas. Nós acreditamos em diversas aplicações biotecnológicas, como em curativos para queimadura ou sistemas em drug delivery na indústria farmacêutica. Também em inúmeras aplicações dos sulfactantes naturais, que é um mercado que está em constante crescimento. Além disso, esperamos obter respostas voltadas para a ciência básica e a história evolutiva dessas espécies. Meu nome é Denise Issa, eu sou bióloga, com doutorado em biotecnologia, e eu estudo esses linhos de espuma desde a minha graduação e me encantei quando me deparei com esses linhos.